Oi, eu sou o Lucas e hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre como é que tem os preparativos para a Bienal, para eu ir para a Bienal, para a Flávia ir na Bienal. Bora falar um pouco sobre isso, o que falta fazer, o que já foi feito e o que são as novidades e coisas que com certeza vão acontecer. Primeiro ponto, sim, eu vou para a Bienal de São Paulo de 2022. Ela acontece de 2 de julho a 10 de julho. Eu vou estar lá o tempo inteiro, eu chego em São Paulo dia 30. Passagens aéreas compradas, local reservado já. Reservei junto com dois autores da Flávia, a Ana e o Klaus, então a gente vai dividir em 3 o espaço. O Luffy não vai comigo, nem a Cláudia, vai ser só eu, vou ficar essas duas semaninhas aí longe deles, mas tudo bem, a gente sobrevive. Então, eu vou com certeza, já está tudo certo, já está tudo definido nesse sentido. Nesse sentido, está tudo certo. Como é a Flávia que vai e eu sou o dono da Flávia, meio que eu como escritor vou ficar meio em segundo plano. É uma parada que eu ando fazendo faz uns anos já, a minha carreira de escritor fica mais em segundo plano e tal, para a Flávia conseguir desenvolver as coisas dela. Porque para mim faz muito mais sentido, é muito mais prioritário o projeto Flávia, o que a gente está fazendo do que o lançamento dos meus livros. Ainda mais porque, por mais que tenha uma galera que curta muito o meu trampo, gosta muito de ler, principalmente a trilogia das plumas, que agora eu estou lançando a Revolução dos Unicórnios, já saíram 3 contos, e a galera curte, curte, mas não cria o mesmo hype, sabe? Toda semana eu tenho gente pedindo no meu privado, quando sai o livro 3 da trilogia das plumas, e o Corvo Negro foi lançado em 2016. Já fazem 6 anos que o bagulho foi lançado, e a galera ainda gosta, ainda está no hype para ler a continuação. Então é uma parada que, óbvio que eu fico pensando, mas quando eu coloco na balança, eu acho que a Flávia pesa mais, então sim, na Bienal eu vou estar muito mais como dono da Flávia do que como autor. Não vou levar livro físico meu, não tenho esse plano de levar livro físico nenhum meu. Talvez eu mande fazer algum QR Code, algum brinde legal para a galera poder levar para casa da Revolução dos Unicórnios, que é o meu projeto atual, mas com certeza não vou estar levando livro físico para lá. Então isso, infelizmente, não vai estar rolando. Mas se você tem um exemplar meu aí, ou você quiser comprar algum livro por impressão por demanda, tem o Corvo Negro, tem a Fênix Rubra, tem... Eu acho que são esses dois mesmo, impressão por demanda. E tem o Nova Rajux também, que está sendo vendido pelo Novo Século há anos aí, que o estoque simplesmente nunca acaba, magicamente nunca acaba. Você pode também me encontrar lá na Bienal para pegar o meu autógrafo e tal. Eu vou amar conhecer vocês. Na verdade, é uma coisa que eu quero muito que aconteça. Quero muito que as pessoas venham para a Bienal para trocar ideia comigo, para eu conhecer algumas pessoas que eu só vi pela net. Até uma rapaziada que já fez tatuagem, que já, tipo, fez umas loucuras com os meus livros. Eu gostaria muito de conhecer essa galera. Então, por favor, Deus, ajuda nós. Tomara que essa rapaziada consiga colar. E o lugar que a Flyve vai estar é o stand número 88. Eu ainda não tenho muitos dados de quem é que vai estar perto e tal para passar para vocês. Mas, basicamente, é assim. Vocês entram na Bienal, tem uma grande área de grandes editoras. Intrínseca, Roco. Essa rapaziada que tem uns stands gigantescos, está tudo num compridão, numa área comprida. Aí, lá no meio, tem uma praça de alimentação. Essa praça de alimentação, para baixo dela, tem outras duas praças de alimentação. Uma menor e uma bem grande, que fica embaixo. A Flyve, ela vai estar perto dessa praça de alimentação, mais embaixo. Então, vocês entram no evento, curtem tudo e tal, 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 tal. E aí, quando você chegar na praça de alimentação, você desce reto as praças até a Flyve, que fica ali do lado direito. Dessa última praça, mais embaixo. Tem o negócio de evento, a área de eventos que tem, é na direita da Flyve. Então, fica um pouco fácil de você encontrar. Mas, como eu não sei onde é que são as entradas, saídas, como é que é o layout de tudo, está meio complicado de explicar, mas, basicamente, é assim, tá? Esse é o rolê. É o stand 88 e vai ter um mapa da Bienal, que vocês vão poder olhar. E lá vai ter a Flyve, que vocês vão poder encarar com tranquilidade. A Flyve não está indo sozinha nesse evento, tá? A Flyve está indo junto com a Cabana Vermelha, que é uma outra editora. A Flyve e a Cabana são editoras parceiras. A gente já se conhece há muito tempo. Eu e a dona de lá, os proprietários. Então, a gente já troca muito. É uma galera muito gente boa, com um projeto também muito legal. Então, deu um casamento muito massa, porque são duas editoras que não são muito grandes. E a gente não teria como bancar sozinhos o peso, gente. É muita grana. É realmente caríssimo você ir para a Bienal. É surreal de caro, tipo, desproporcional. Mas deve fazer sentido, né? Que senão a galera não estaria indo. Mas é realmente muito, muito caro. Então, que bom que a gente está indo com a Cabana. Vai ser um stand dividido. Eu não sei como é que está o planejamento deles em autores, quem é que vai. Mas aqui na Flyve, mano, tem muito autor que vai. Muito autor que vai. Sério. Tem uma porrada de gente que já encomendou livro para a gente imprimir, para levar para a Bienal. Então, muita gente imprimindo livro para levar para a Bienal. Muita gente já confirmou que vai estar lá. Vários vão estar lá todos os dias. Inclusive, o Klaus e a Ana, né? Que vão estar no mesmo AP que eu. Então, tem muita gente. Eu acho que vai ser muito pica. E assim, a minha expectativa é fazer uma festa. A Bienal, para mim, ela não está sendo um evento para a gente ir lá vender livro e fazer lucro. Eu quero ir lá vender livro e fazer uma festa. Eu quero conhecer gente. Eu quero conversar com gente, tá ligado? Eu quero entregar o livro na mão das pessoas. E tentar convencer elas a lerem um pouco mais de nacional. Se eu encontrar algum escritor por lá, trocar uma ideia com esses escritores, tá ligado? Fazer o que eu faço aqui, só que na Bienal. E eu queria muito. Tomara que eu consiga, tá? Fazer um diáriozinho de Bienal, sentar todo dia assim, levar um tripézinho, botar o meu celular ali e falar Pô, gente, hoje a Bienal foi assim, foi assado, não sei o quê. Isso foi legal, isso não foi legal. Eu acho que no próximo ano eu faria desse jeito. Tá ligado? Eu acho que ia ser legal pra caramba. Então, tomara que role. Mas eu quero me divertir. Eu quero ficar do dia 2 ao dia 10 sorrindo, tendo bons momentos com pessoas legais e conseguindo, se tudo der certo, vender todos os livros que a Flávia tem em estoque. Eu vou levar tudo. Não vai ficar nenhum livro na Flávia aqui em Uberlândia. Nenhum. A gente vai continuar fazendo as vendas online, mas vão ser as vendas só de livros em pré-venda. Os livros que vão estar com a gente lá, os livros em estoque, eles vão todos sair de estoque durante esse período. Porque qualquer coisa que a gente não vender, a gente traz de volta. Mas eu quero tentar vender tudo. Zerar o estoque da Flávia. O estoque da Flávia eu não sei quantos livros tem hoje, tá? Tem livro pra caramba, não é pouca coisa. Mas eu sei que comparado com outras editoras que eu já ouvi falar, é um estoque bem pequeno. Então, acho que a gente consegue dar conta. Acho que vai dar pra zerar o estoque sim. Tomara, né? Eu tô indo com esse objetivo pra lá. Tomara que eu não tenha que vender todos os livros por 5 reais pra conseguir alcançar esse feito. Mas, de qualquer forma, vai ser divertido. Acho que vai ser massa. Se não der pra zerar o estoque, tudo bem também. A gente manda pro Braspress de volta e tá tudo certo. A gente devolve pro site o que ainda tiver em estoque. Mas por que eu quero zerar tanto estoque, tá? A Flávia passa por uma situação estranha. A gente tem um estoque muito variado. Então, eu tenho uma porrada de títulos de livros aqui na Flávia. Só que esses títulos, eles estão, na maioria deles, tá? Salvo algumas exceções, com pouquíssimas cópias cada um. Então, eu tenho vários títulos. Eu acho que são mais de 100 títulos que a gente tem em estoque. Só que a maioria deles tem, tipo, 5 cópias, 6 cópias. Tem livro que tem 2, 3 cópias só. E por que eu não reponho? Por que eu não boto mais 20 cópias? Porque esse diminutivo, tipo, só 2, 3, 4 cópias, é justamente porque a gente fez uma títulos de 20 cópias e em coisa de 6, 7 meses, 1 ano, até mais tempo, o livro não vendeu, tá ligado? Então, é óbvio que seria muito legal se só marketing, investimento em tráfego pago fizesse o livro vender. Mas não é assim que funciona. Se o autor não tá engajado, o livro não vende nada, não adianta, não importa quanto dinheiro a gente tá aqui em cima do livro, e a gente já fez isso, não vende por nada nesse mundo. Se o público não teve interesse orgânico, ou até o interesse pago ele também não tem, não adianta, entendeu? A gente faz campanha aí que os livros ficam a preço de banana e tem livro que não vende nem a preço de banana. Então, é meio que uma situação impossível. Então, esses livros que são legais, mas eles têm pouco apelo, lá na Bienal eu espero que eu consiga vender eles pra pegar essa grana e conseguir investir de uma forma mais estratégica. Pra gente ter um estoque na Flav mais estratégico, com obras de autores mais engajados, com obras que têm mais chamados do público. E, como vocês sabem, a Flav passou por várias reformulações, então seria muito bom a gente conseguir ter um estoque meio zerado pra conseguir escalonar ele de uma forma estratégica, e não de qualquer jeito, né? Não como o destino quiser, que é como a gente tá fazendo. A gente não tá fazendo, mas é meio que o que acontece, né? A gente investe X e acaba que o livro não vende e aí ele fica ali, fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. Cara, é um bagulho que não é legal nem pro autor, nem pra gente. Então, quem sabe a Bienal me ajuda a resolver esse B.O. E, de resto, a montadora foi definida. A gente ainda tá vendo os detalhezinhos da montagem, mas a gente já pegou o contrato, já começou a pagar os boletos. Então, agora a montagem tá definida. A montagem vai ser a montagem oficial da própria Bienal. A gente até tentou olhar por fora algumas montadoras, mas tava dando muito caro. Tava dando mais caro a montagem do que o próprio espaço. Então, a gente optou pela montagem da Bienal, que é bem mais barata do que essas outras. Tem tudo o que a gente precisa. E agora, basicamente, o meu trampo vai ser tentar convencer essa montadora a deixar a gente envelopar alguma coisa, botar um pouco mais de Flyve barra cabana vermelha na vibe da montagem, porque é uma montagem bem branca, bem sem graça. Mas ela tem tudo o que a gente precisa de estrutura. Mas ela é meio sem graça, em cor. Então, eu vou tentar convencer os caras a meter cor e vamos ver se vai ter algum custo adicional e tal. Então, é nessa fase que a gente tá na parte de preparação da Bienal. E de resto, você pode me chamar lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Se você tiver dúvida, comentar aqui embaixo, que eu te respondo. E se você tá pensando em publicar com a Flyve, não hesite. De coração mesmo. A Flyve, ela reformulou a sua página de public, reformulou o processo de inscrição. Então, se você quer publicar um livro e você não sabe aonde publicar, tá com medo de mandar pra um editor e tomar um golpe, tá com medo de publicar independente, acabar gastando muito mais do que precisa, ou publicar independente e dar tudo errado porque os profissionais vão atrasar, porque a gráfica vai te cobrar muito mais caro. Meu irmão ou minha irmã, a Flyve tá aí justamente pra resolver isso. Então, aqui embaixo tem link pra você ir lá, conhecer a Flyve, ver a nossa nova página de public. E, sério, tô falando do coração mesmo. Quer saber a real? Compre um livro. Quer saber mais a real? Me manda mensagem que eu te respondo. De verdade. Quer conversar com algum autor que já publicou pra ter certeza? Faz isso, cara. É sério. Tem experiências excelentes e pode até ter experiências ruins, mas, no geral, como a gente é muito comunidade, é muito família, acaba que a galera costuma curtir muito a Flyve, curtir muito estar na Flyve, entender como as coisas funcionam e pra onde elas estão indo. Tá ligado? Então, você vai conseguir ter respostas legais e entender como a gente trampa, tanto na página do public, quanto conversando comigo, quanto conversando com outros autores. Beleza? Beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.